Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha é gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Rust galera Estamos aqui com o personagem, cara, e a casa basicamente tomou algumas avarias Mas depois a gente vai estar consertando Mas é o seguinte galera, o que eu quero estar mostrando pra vocês É que conseguimos alguns itens, tá? Mas foi com muito sacrifício, cara, foi muito difícil O que está trazendo pra vocês em primeira mão o seguinte Que eu consegui os itens pra estar fazendo esta criança aqui, ó Cara, demorou demais, cara Como que foi esse combustível de baixa qualidade? Como que você consegue estar fazendo ele? Você só consegue estar fazendo ele? Deixa eu ver se sobrou aqui alguma coisa Ah, não, não sobrou nada, deixa eu ver aqui Deixa eu colocar essa carne aqui Depois a gente dá um jeito Sobrou dois combustíveis, vamos colocar de volta aqui Ah, beleza, estou com a chave A chave eu vou deixar aqui Ah, e vocês estão olhando aí que estão vendo que eu estou com muita, muita flecha mesmo Ah, Metralha, como você conseguiu tanta flecha assim? Cara, é como eu havia dito, né? Sacrifício, sacrifício E foi com sacrifício mesmo Deixa eu pegar, opa Madeirinha Tem aqui Depois as flechas eu vou estar largando as flechas em algum lugar, galera Pra mim não ficar com tanta flecha no inventário Deixa eu ver aqui Essa pedra eu já posso pôr pra lá Colocar o machado aqui Deixando mais ou menos em ordem aqui Vocês estão ouvindo também o barulho de helicóptero, né galera? E eu estou meio com medo de sair lá pra fora Porque esses helicópteros que eu vi uma vez Eu estava jogando, né? E de repente do nada ele começou a atirar Então eu estou meio com medo Olha lá, galera Está pronta a nossa fornária, velho Vamos lá Vamos colocar ela Aqui, ó Deixa eu colocar ela bem aqui no canto Isso me lembra muito o arco, cara Não, não é pra encostar na parede metade Pronto, galera Olha lá Temos a nossa fornária Vamos abrir ela e vamos ver o que Olha lá, tem madeira Vou colocar mais madeira aqui Como eu não quero carvão Eu vou estar dividindo isso daqui Aí, ó Divide a madeira, metade Eu não quero Deixa eu pegar aqui Pronto Agora o carvão começa a cair pra fora, galera Aí eu venho aqui, ó Começo a coletar o carvão Na boa, sossegado, tá ligado? Só que é o seguinte A intenção... O que é isso aqui, galera? Uma rocha contendo metal de alta qualidade Então são esses daqui que eu vou levar pra cá, ó Enxofre também, ó Vamos pôr enxofre Vamos pôr aqui Agora eu vou colocar aqui Aí, ó Agora sim, galera Agora estamos embrasados ali, ó Já estamos fazendo nosso metal Já estamos fazendo tudo aqui Não sei como é que vai fazer Se ele vai dar um espaço aí Se vai cair... Ah, está caindo pra fora, cara Não, é pra ligar, metralha É pra ligar, cara É pra ligar Deixa eu ir tirando metal Daí ele vai criando metal aqui Criando as coisas que eu preciso Vai cria o outro Aí, cria o outro Agora é só alegria Deixa eu ver Eu vou tirar esse de enxofre aqui Acho que é só, né, galera? Ele vai começar a criar metal As coisas aqui Então, eu quero carvão Vamos ver o que ele vai criar Caraca, velho Eu estou apanhando aqui São dois metais que eu coloquei Então, é isso aí mesmo, metralha É isso aí, cara Ele vai criar carvão Vai criar os metais Composto de metal Tudo que você precisa aqui, ó Aí sim Enxofre eu não vou colocar Senão ele vai criar mais um aí Então, eu vou deixar do jeito que está aqui Vai criando aqui o que a gente precisa Deixa eu ver o que é isso aqui Carvão vegetal Pega carvão O que é isso aqui Metal Opa, não posso perder metal Enxofre, galera Estava caindo até pra fora Aquele negócio O negócio começou a ficar bom Então, galera Agora, a gente basicamente Estamos Estamos bem Bem mesmo Aí, ó Temos O que é isso aqui O chofre, é isso Metal de alta qualidade Metal de alta qualidade Caraca Isso mesmo Agora eu estou contente, galera Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu largar Não Deixa eu largar Eu larguei o que é certo Não, metal de alta qualidade Não, metralha Caramba, velho O que está acontecendo, metralha Aqui, ó Largar 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 Vamos largar essas coisas aqui Vamos largar o carvão também Que o carvão dá pra fazer pólvora depois As coisas que a gente precisa Isso aqui, cara Deixa eu ver o que dá pra fazer Tem algumas chaves aqui Tem madeira Vou estar pegando essa madeira Colocando aqui Essa pedra aqui Eu vou estar largando Algumas coisas que não tem necessidade Tá, né, galera Sucada de folha de metal Cara, eu vou largar também Não sei pra que que serve agora Neste momento Vou deixar a pedrinha aqui Acho que agora a gente está suave, né Estamos tranquilos Vamos ver a fornária aqui Como é que está Vamos ver como é que está a fornária Opa Tá embrasado aqui, cara Olha Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa de metal O que que precisa pra fazer O Weapons, ó Cadê o Weapons? O Weapons Tá o... Aqui, cara Machadinha Eu preciso de 75 fragmentos de metal E sem madeiras É que a gente já está entrando Na era da madeira Da madeira não, né No caso do metal, cara E esse helicóptero, cara Quero que vocês me digam O que que esse helicóptero faz, velho Estou até com medo de sair aqui, cara Ele meteu o sarrafo em mim Folha de metal Carbão vegetal O que que é isso, cara Que eu joguei aqui? Tocha, as tochas Pensei que era granada Eu falei, ué Eu estava jogando granada, cara E essa musiquinha está me deixando nervoso Está me deixando nervoso Deixa eu colocar a madeira aqui Está me deixando nervoso E a minha personagem está toda embrasada Vocês viram, né E agora Eu saio ou não saio, cara Vamos ver aqui como é que está Estou com 16 aqui Está fazendo metalzinho aqui Está fazendo Esse enxofre aqui, ó O enxofre é normalmente utilizado em pólvora Medicina e fósforo Fósforo liberta um dióxido De enxofre quando queima Dando-lhe o seu cheiro O enxofre é um não sei o que Ah, está ali, galera Está ali Está fazendo ali, ó Vai lá para mim fazer uns par de metal ainda, ó Não sei quanto que vai ele E esse helicóptero também Caraca, velho Esse helicóptero está me deixando tenso Esse helicóptero está me deixando tenso Vamos lá Vamos dar uma volta aqui Vamos continuar farmando de boa Cadê? 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 Aqui Meu Deus do céu, galera Eu estou... Não vou mentir para vocês, não Eu estou... Estou tenso aqui Estou só pensando aqui na situação O que vai acontecer aqui para frente Helicóptero E eu com essa arminha aqui Eu não consigo fazer nada, né? Vocês sabem, né? Como que eu vou fazer alguma coisa? Mas eu vou enfrentar o... Enfrentar o urso, cara O que vocês acham? Cadê o urso? Cadê o urso, cara? Eu acho que o urso viu que o helicóptero é tão perigoso Deixa eu pegar esse presentinho aqui Cara, eu estou aqui falando com vocês Mas o meu ouvido está... Está nesse helicóptero, cara Nesse helicóptero, o que eles fazem? Vocês que jogam rust aí Qual é a finalidade dele? O que ele pode fazer com a gente? Aqui, olha Eu ia falar para você, cara Toda vez que ele aparece no mapa Eu... Eu me cago inteirinho, cara Mas vamos lá, galera Não vamos deixar o bicho pegar a gente, não Vamos tentar fazer alguma coisa aqui Eu vou tentar passar essa... Ó, a fornalha aqui está embrasada, hein? Vamos ver como é que ela está Está embrasada mesmo, cara Olha lá Carvão Marmadeira aqui Vamos colocar a marmadeira aqui Que eu quero deixar ela... Tinindo Vamos abrir esse presente aqui, galera Está vindo direto o presente aqui Ui, cara Veio umas par de coisas aqui Vamos fazer até... Até a parede aqui, ó De muro externo, no caso Se eu quiser, né? Mas eu não vou querer fazer agora, não Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui O que dá para a gente estar Tentando fazer aqui Isso aqui é mineradora Madeira, fragmento de metal mil Ah, tá É só um pouquinho de metal aqui Vocês estão vendo aqui É só um pouquinho de metal, cara Meu Deus do céu Deixa eu ver se dá para fazer aquele... Opa, cadê? 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 Olha, dá para fazer umas roupas bacanas aqui, hein? Depois a gente vai ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui Cara, é... No caso desse aqui, ó O martelo usado para atualizar As matérias de construção Clica no botão direito Tá, beleza É... Sem madeiras e tal Mas eu não vou atualizar agora Vamos lá Eu queria... Só quero ver aqui Ressourcer... Tá, beleza Tals Tá, isso aqui Um martelo feito de sucata O que esse martelo faz? Que não tem um... Tipo um Paranauê ali Dizendo, ó Ele faz isso 150 Cadê o machado? Fragmento de metal é menos, galera Olha lá Do machado O que é isso aqui? Explosivo de sacola Tocha Explosivo Não quero fazer explosivo, cara Eu só quero alguma coisa aí para mim conseguir Deixa eu ver aqui Espada Cara, eu estou tentando fazer várias coisas aqui Mas está difícil, velho O que é isso? Um conjunto de espinhos que irão machucar e fazer andar mais devagar quem tocar neles Ó, 300 madeiras Dá para mim estar fazendo isso daqui, galera? Dá para mim estar fazendo isso aí Dá para fazer alguma coisa aqui Deixa eu ver aqui, galera A cama A cama Deixa eu ver Fragmento de metal 100 Kit de costura e tecido Dá para a gente depois estar atualizando tudo isso daqui, galera Depois a gente vê o que a gente faz Primeiramente eu quero ver se eu consigo já fazer o nosso primeiro machado aqui Mas deixa eu fazer aquele Cadê, 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 cadê? Esse daqui, ó Sem madeiras Deixa eu pegar madeira aqui Tem madeira aqui Vou ver se tem no baú Tem madeira aqui Tem mil madeiras só, galera Só um pouquinho de madeira Vamos aqui no craft Vamos fazer esse machado aqui Deixa eu ver o que dá para fazer mais aqui Acho que é só por enquanto Deixa eu ver o inventário Esperar aqui para ver se dá para a gente atualizar aqui a nossa base aqui Deixa eu colocar os itens necessários Vem cá Aê, martelinho Deixa eu colocar no lugar da tocha Deixa eu pegar um pouquinho de metal aqui Tem metal? Tem metal aqui Vamos pegar esses fragmentos de metal aqui Vamos ver Ó Não dá para atualizar, cara Dá para atualizar só aqui Nem aqui dá para atualizar Dá para consertar? Atualizar para blindado Olha Atualizar para chapa de metal Atualizar para pedra Atualizar para madeira Não dá para me atualizar nada aqui por enquanto, galera Então, quer dizer A gente tem que estar fazendo algumas coisas aqui Mas vamos estar guardando nosso metal aqui Nosso precioso metal Deixa eu ver aqui Tem mais metal aqui Beleza O helicóptero foi embora E o nosso amigo urso está voltando Eu estou ouvindo ele, cara E aí, como é que a gente faz? Vamos enfrentar esses ursos, cara? Vamos dar um chego lá fora e vamos tocar o terror Igual diz a turma Só vou dar uma esvaziada aqui Machadinho também vou colocar aqui A tocha eu vou ficar Vou ficar com tudo aqui E vamos lá fora ver o que a gente faz Fazer nada Eu vou morrer para esse urso, cara Ai, meu Deus do céu Estou até com medo Deixa eu ver Aqui tem alguma coisa para comer Aqui Não tem mais metal aqui Vou colocar mais metal lá Deixa eu ter alguma coisa para comer Tem uma maçã Água Vou beber um golinho aqui Para a gente estar É água, mas como é que é? Água do bebê vai aliviar a sua sede Tá? Contendo e tal Eu acho que não tenho Que eu preciso Mas vamos lá Vou comer uma barrinha de cereal aqui E agora é a hora, galera Vamos lá Deixa eu ver aqui Colocar o metal aqui primeiro, né? Para a gente ir mais tranquilo Ai, meu Deus do céu Não vai ser fácil, não Mas tamo aí Deixa eu ver aqui Aqui tem metal, tal Tá queimando, beleza Vamos lá Enfrentando o urso Enfrentar o urso agora Ai, meu Deus do céu Seja o que Deus quiser Ursinho Oi, urso Cara, ele passa por aqui De boa Não fala nada Ela tem um lá embaixo Mas tinha um outro Passando aqui perto, cara Eu ouvi o barulho dele Ó, tem outro lá em cima, cara Vamos lá atacar o urso Olha lá onde é que ele tá Nossa, ele tá correndo pra caramba, cara Pior que ele tá descendo aqui, cara Vamos lá Cara, eu queria Eu queria fazer um esqueminha ali Colocar uma escada em cima da base, cara Será que dá? Posso proteger do urso? Cara, vamos lá Vamos lá Vamos na atitude Vamos na fé Que a gente vai conseguir Deixa eu pegar aqui um pouquinho De tecido E semente Não sei das quantas Nem semente de qualquer coisa Ah, cara O urso, velho Vamos que vamos Urso Caramba, velho Eu tô com uma flechinha aqui na mão Aqui, bem vagabundo Nossa, não larga não Não é hora de largar o jogo, não Chega aí, urso Cara, eu tô com Nossa, já foi uma flecha, cara E eu errei, hein Errei bonito Corre, corre Ah, não Cara, essa musiquinha é tenso Olha onde é que ele tá lá Vem aí, urso Cala aí Chega aí, tio Caraca, velho Acertei o urso, velho Vai, pega mais flecha, cara Ah, velho Morri, cara Morri, mano Ah, não era assim que eu planejava terminar o vídeo, cara Morri pro urso, velho Ah, não Mas vamos lá, cara Não, eu preciso ver aqui Ô, galera Dá dica aí, né E agora é o seguinte Se eu não tivesse feito chave aqui Eu não conseguiria abrir a porta, tá ligado? Ó, não consigo abrir a porta Eu consigo bater na porta Consigo fazer de tudo Mas eu não consigo abrir a porta, cara Como é que eu faço? Sorte que Temos algumas chaves reservas aqui, cara Aí temos algumas chaves reservas aqui Eu consigo abrir a porta de boa E o urso tá lá loucão, cara E o urso tá lá loucão E aí, urso Qual é que é? Deixa eu Fazer o seguinte Uma machadinha, qualquer coisa Que eu não deixei nada, cara Ah, vou com essa aqui Vamos pelado lá e vamos lá Vou tentar pegar meus itens, cara Vou tentar pegar meu loot Eu sou louco Eu sou besta Vamos lá Cara, esse urso aí vai dar trabalho, mano Esse urso tá dando trabalho pra mim, cara Não, não é assim que funciona, não, ursão Tomou umas par de flechadas no pé da orelha, cara E não morreu O cara colocou LOL ainda lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos pegar aqui Pegar o matinho só pra dar coragem Matinho, vamos dar a volta aqui Vamos dar a volta aqui Vou dar a volta aqui, galera Porque o negócio é dar a volta Ser corajoso, cara Eu dei aquela descida por aqui, né Eu vim aqui Eu me recordo que eu subi aqui Depois eu dei a volta aqui Aí o urso desceu lá pra base Olha lá, o urso desceu lá pra O urso desceu lá pra minha base, cara Só pra vocês terem noção O perigo, cara Aí eu vim aqui e tal Dei um rolezinho pra cá Outro pra lá Ih, cadê meu corpo, cara? Cadê meu loot, cara? Ah, não Eu não perdi meu loot Perdi, perdi, perdi Já era Não tem mais como recuperar Ah, tá ali, tá ali, tá ali Achei Show de bola, cara Peguei meu loot, cara Vamos saquear meu loot Vamos pegar meu loot Pegar só o necessário, né, galera Pegar aqui as coisas aqui Mas na grande realidade O mais importante é isso aqui Opa Gordura animal, galera Isso mesmo, olha lá Pegar nas partes de gordura Show de bola O que é isso, cara? Vocês viram ali o bagulho Caiu Porque eu feito uma batata Mas, galera, é o seguinte Eu vou estar terminando o vídeo Vocês viram aí que a gente fez a fornária Já estamos começando a evoluir Já vamos logo para a era do metal Esses ursos aí vai me dar trabalho, cara Então eu vou precisar Dar um jeito de evoluir logo Ou Olha o tamanho das bases lá na frente, né Ou tentar aliança com alguém O pessoal me ajudar Pelo menos matar os ursos, né Que é o urso lá embaixo, cara Mas Aquele likezinho maroto Aquele favorito Para ajudar na divulgação E, mano Meta 150 likes Será que a gente consegue? Vocês são bons, cara Eu sei que vocês São pessoas boas Vão meter o dedo no like Vão ajudar a ultimetralha E eu não vou mostrar meu personagem Senão vai aparecer ela pelada E tá Tá ligado, né Então Like, favorito Tamo junto É nóis Valeu MetaGamer Com mais um vídeo Pra vocês